Estamos aqui na feirinha de Embu das Artes, não é, meu amor? E daqui a pouco a gente vai correr, dar uma passeada aqui, estamos olhando as feirinhas. É gostoso de Embu das Artes, não é? Não tinha pensado que era tão bom assim, bonito, mas a gente já puxou ainda, meu amor? Sim. Qual o nome daquele criança que já puxou de Apuera, esqueci o nome? Joe Satriani. Joe Satriani, ele era aquele que estava em Vítica. Ele fez parte do G4. Do G4, mas ele nem tocava no Joe Satriani. Não, mas participação especial. Não fez nome, não fez? Não sei. É que era um show de Apuera, Joe Satriani, que tinha um bom, very rock and roll. É isso aí, galera. Um filme aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o Bodo R Growth aqui? Mano, se liga, olha a voz do Rayleigh Maluco, perfeito né, perfeito Muito da hora, muito show Galera, estava aqui em Budazart Passeando e encontrei um lugar Onde vede almofadas de gamers Meu, eu me apaixonei, é muito bonito Da Xbox que a gente filmou É isso aqui com a Bianca Vocês que fazem essa almofada? Sim, é a gente que faz as almofadas Elas são todas artesanais E por exemplo, se tem algum tema Alguma coisa que você goste, queira muito É só mandar mensagem pra gente que a gente adapta ela na almofada Nossa, legal E qual que é o site? Tem site, tem e-mail, qual que é o site? Por enquanto a gente está vendendo pelo Facebook Pelo Instagram também, é Confusarte Pesquisando lá Facebook barra Confusarte Filmes Cagando Barra Confusarte Legal Galera, a descrição está tudo aqui embaixo É só vocês virem lá Dá uma olhadinha Meu, produto muito legal Eu gostei Olha só isso daqui Olha esse daqui Do Pedrinha do Super Mario O Super Mario também Muito show Então é isso aí galera Beleza Valeu, valeu Obrigadão Falou Fui Tchau 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 Gafanhotos Joe Satriani Vai Que Vai Música Já começa, já começa, olha só como tá cheio, olha só como que eu não consigo ver nada, mas tamo longe pra caramba, tamo longe pra caramba do local, mas daqui a pouco já começa o Safirene a tocar o solo, fritar o solo de guitarra aí, e vai ser muito louco. Vamos ver que bicho vai dar, né? É isso? Tá, olha. Música 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 Música